Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 33 anos É, eu sei, ninguém tem nada a ver com isso Eu vou fazer 33 anos quantas vezes eu quiser De boa, amores, cada um faz o aniversário que quer Eu parei no 33 e tá ótimo 18 de setembro, 1985, meu B-Day, meu aniversário Tô gravando esse vídeo hoje, no dia do meu aniversário Tô postando ele agora, dia 19, mas eu tô gravando dia 18 Pra vocês saberem que eu estou muito emocionado, muito feliz E quero conversar com vocês Vamos lá, primeira coisa Esse ano foi o ano mais especial na minha carreira Eu, vocês sabem que eu trabalho assim, muito, muito, muito Sempre trabalhei muito E esse ano foi muito especial porque eu realizei o meu sonho Que era entrar na Globo Eu, como sou um menino do interior, eu sempre vi a Globo assim, ó, lá no lugar, tipo, inatingível E eu, tá passando um helicóptero, mas eu vou continuar mesmo assim E eu vi a Globo assim como um lugar inatingível E sempre foi o meu sonho, eu vi a televisão, vi aqueles artistas Tipo assim, gente, era uma coisa que eu achei que eu nunca fosse chegar lá Só pra vocês entenderem Eu abri o canal há dois anos atrás, quando eu tava desempregado E eu tava desacreditado, era o momento mais triste da minha vida Porque eu me vi desempregado Meu programa tinha acabado E aí a TV que eu participava não renovou comigo Falei que eu vou fazer Foi então que eu tive, que eu observei Eu tive várias propostas de canais de televisão Só que eu não me encaixava, eu não me vi em nenhum deles Eu queria fazer uma coisa que fosse eu, que fosse o Matheus Eu queria mostrar eu de verdade pela primeira vez Então eu pensei, eu falei assim Enquanto eu não acho uma coisa que eu possa fazer na televisão Que eu seja eu, totalmente eu Eu vou abrir um canal no YouTube e fazer do meu jeito Foi aí que eu tive a ideia de fazer o Hotel Massafera O que acontece? O canal foi crescendo, crescendo, crescendo por causa de vocês Por causa de mim também, por causa dos convidados E por causa do canal, eu fui chamado pra ir pra Globo Que eu realizei o meu sonho Então isso é uma coisa que eu não sei colocar no meu coração O tamanho da felicidade E eu quero agradecer a cada um de vocês Então eu quero falar hoje, no dia do meu aniversário Que é o ano mais feliz da minha vida Que eu tô realizando tudo o que eu sempre quis E por causa de vocês Então a sua pergunta é Matheus, e o canal? Gente, o canal vai continuar do mesmo jeito O canal me fez chegar até aqui E se Deus quiser, e se vocês quiserem Vai fazer eu chegar ainda muito mais longe Por causa de vocês Nós estamos juntos, galera Por favor, me prometem que vocês nunca vão me deixar Tem vídeo novo todo dia às 17 horas E agora tem vídeo Lá no vídeo show pra vocês Assistam, sempre foi o meu sonho Deixa eu contar pra vocês uma coisa muito engraçada Que aconteceu comigo Entre uma das conversas Das várias conversas que eu tive na Globo Um diretor de lá Ele virou pra mim e falou assim Matheus, qual que você acha que é o teu diferencial De outros apresentadores? Por que você acha que você consegue arrancar Tanta coisa de tanta gente que vai no teu canal? Eu fiquei quieto, galera E pensei assim, comigo mesmo Eu falei assim, pronto Ele vai falar que eu sou amigo dos famosos Matheus, amigo dos famosos E eu fiquei quieto Levo isso como um elogio Quando alguém fala isso pra mim Mas isso é um mito Isso não é verdade Eu fiquei quieto Falei pra ele assim Ah, não sei o porquê Já esperando que ele fosse me falar isso Ele virou pra mim e falou assim Eu sei porque você consegue arrancar Tanta coisa de tanta gente Porque você tem um talento E o teu talento é fazer isso Gente, na hora que ele falou isso Eu me arrepiei inteiro Quase levantei da cadeira E falei, por favor, deixa eu te dar um abraço Eu te amo Mas aí eu falei, ai, eu não conheço ele É melhor ficar quietinho na minha Fiquei quieto, fui embora Foi a coisa mais, assim Feliz que alguém me falou Então quero deixar esse recado Aqui e falar uma coisa Gente 90% das pessoas que eu entrevisto Eu não conheço Eu conheci no dia da gravação Fiz amigos de algum Fiz amizade com algum sim Hoje sou amigo de algum sim Mas eu conheci na gravação Por que que eu entrevisto na minha casa No sofá Ou na minha cama De roupão Não é porque eu sou amigo É porque eu quis fazer uma coisa diferenciada Eu quis fazer uma entrevista Que você que tá assistindo Fizesse parte dela Então eu quis fazer tipo uma entrevista Como se fosse uma roda de amigos Mas honestamente falando pra vocês Do fundo do coração Eu não sou amigo da maioria deles Por que que parece que eu sou amigo deles? Porque eu sou bom no que eu faço? Talvez Como ele falou Eu acredito que sim Mas aí eu deixo essa pergunta pra vocês Porque muita gente fala Ai Matheus amigo dos famosos Eu não sou amigo dos famosos A maioria dos meus amigos são anônimos Eu acho Tá passando de novo o helicóptero Que eu sou bom no que eu faço É por isso que eu deixo transparecer Que eu sou amigo Ou não sei o que lá Eu consigo arrancar as coisas deles Porque eles se sentem à vontade Eu faço meu convidado se sentir à vontade Eu faço a entrevista fluir Eu quis falar isso pra vocês Que muita gente pergunta também E fala a mesma coisa Então no dia de hoje Eu queria falar pra vocês Que o canal vai continuar igual Eu realizei o meu sonho galera De estar na Globo Eu conto com a ajuda de vocês Pra estar lá me assistindo Todo dia no vídeo show É o meu sonho que tá se realizando E hoje o Matheus que tá fazendo aniversário É um Matheus realizado É um Matheus que eu sempre quis ser Há 5, há 10 anos atrás Um Matheus na Globo Um Matheus famoso O Matheus querido Só que hoje O Matheus que eu quero ser hoje É usar a minha influência Pra fazer algo de bom no mundo Pra ajudar a minha causa Principalmente a LGBTQ Pra ajudar outras causas Que eu acredito e precisa O Matheus de hoje É o Matheus que quer fazer Um futuro melhor Muito obrigado Pelo carinho de todos vocês A gente vai continuar junto Aqui no canal Lá no vídeo show Obrigado pelas mensagens Parabéns Eu também amo vocês E o meu trabalho É entreter E levar a felicidade A cada um de vocês Amo vocês Tamo junto É nóis